Eu me chamo Lucas e eu faço o primeiro ano de ensino médio. Tudo começa com muita seriedade. Os filhos pedem aos pais para participar de um vídeo onde devem contar como é a rotina de estudos em casa ao longo da pandemia. Mas quando os relatos começam, difícil segurar as gargalhadas. É que os estudantes, a maioria jovens e adolescentes, começam a contar uma série de mentiras sobre a suposta rotina. Eu começo a minha rotina acordando às 5 da manhã, depois eu faço uma caminhada, preparo o café da manhã para os meus pais. Prepara o café da manhã para os meus pais. A intenção é trolar os pais, pregar uma peça e registrar a reação deles diante da brincadeira. Impagável a cara dos pais quando o filho ou filha diz que levanta às 5 horas da manhã para caminhar e ainda prepara o café na volta. Mentira, por quê? Você acorda para correr 5 da manhã. A ideia viralizou nas redes sociais e arrancou boas risadas em família. Aí eu faço o café para ela. Olha só essa. Até a avó caiu na brincadeira. Mas ela não deixou barato não e entregou o neto. Também ajuda ela a limpar a casa e depois eu vou para... Oi, gente. Ledo engano. Ele não sabe onde está a vassoura na minha casa. Tem filho que trola pai e mãe juntos. Em seguida eu assisto minha aula, que terminam 50, depois da minha aula. Até a Jojo Todinho entrou na onda e trolou a amiga nutricionista. Tenho treinado todos os dias e tenho seguido a dieta, assim. Não tenho comido radada, mas... O que você pediu para comer hoje? Hoje? Ah, eu pedi frango com salada e arroz de broca. Gente, olha só, eu não vou mais participar disso, tá? É impossível, cara. Tu acabou de pedir uma rabada. Para a psicóloga, esse momento de risos e leveza em meio a tanta notícia ruim é de grande importância. Esse ato de felicidade, essa ação de sentir-se feliz, de sentir-se alegre, ela vai desencadear o que? Algumas reações químicas no nosso cérebro. E ali nós vamos liberar o que? Dopamina, serotonina, que são processos químicos relacionados à nossa sensação de bem-estar. Então, quando a gente tem que dar um sorriso, ou quando nós experimentamos qualquer coisa que nos faça sentir esse bem-estar, a gente está o quê? Gerando isso quimicamente no nosso corpo. Calma!